Qual o peso que a acessibilidade e a inclusão tem no sucesso do seu negócio? Na verdade, o Ricardo, a gente já conhece ele há muito tempo, ele é um dos grandes batalhadores da acessibilidade aqui no Brasil, da palestra não só no Brasil, no exterior, ele nos ajudou muito em avaliações que são feitas lá internamente, ele teve, já conheço várias vezes, e eu sempre tenho dito o seguinte, olha, eu comecei tendo o Campo dos Sonhos, foi dando resultado, a gente montou o parque, mas a partir de 2005, com esse projeto, alavancou tanto o negócio, que a gente conseguiu construir mais dois hotéis, e às vezes as pessoas perguntam, mas como é que você, um empresário que não tinha outros tipos de recursos, eu sempre fiz tudo com recurso próprio, como é que você conseguiu crescer? Eu digo, a acessibilidade foi, talvez, o maior responsável por ter feito o meu negócio dar certo.